... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Ficaram pra cá? Fui, olha Quem é visto não? Ainda sentou o gatinho agora Apenas uma granada na janela redonda Ou embaixo . 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 Tive que matar agora. A Hidoga terminou na pistola com ele. Eu matei ele na faca. Vai começar a confusão de novo. Enquanto ele tava te matando, eu matei ele na faca. A Hidoga terminou. 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 A Klarar vai aumentar. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.